A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a parte 2 do tema, acalma seu coração. Talvez eu vá precisar de mais de 20 minutos para discorrer essa parte 2. Amados, peço paciência dos irmãos da importância desse tema e da profundidade do que vai ser dito. Queria que os irmãos ouvissem mais de uma vez, orando em espírito, pois se trata de algo relevante. A palavra de Deus é maravilhosa, né meus irmãos? Mateus capítulo 24, eu estou abrindo aqui no versículo 30 e 7, tá? E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amados, no tempo de Noé, o mundo tinha afundado em densas trevas, em Gênesis 6, 5, disse que a imaginação do homem era continuamente maligna. Tinha estado agora muito além do arrependimento, passado da linha, né? Estavam irreconciliáveis, cegos ao máximo, no ponto mais baixo que o ser humano pode descer. Havia agora se degradado e realmente se alienado de Deus. O homem tinha se tornado totalmente corrupto e incorrigível. Agora era o fim de um ciclo, pois o ser humano estava num período, né? O que nós vemos, preciosos irmãos, é que não há no diabo isca sem anzol, sabe? Muitas vezes a pessoa pensa na isca, porque é algo agradável à carne, mas esquece que o anzol é o que a pessoa vai ter que pagar, né? O salário do pecado é a morte. E essa morte vai se estabelecendo nas emoções, tirando a paz, a alegria, né? O amor, vai retirando tudo de bom que havia, né? Imagem, semelhança e domínio para uma escravidão e para uma profunda destruição. Quando José abriu mão da isca de Satanás, ele não abriu mão daquilo por nada. Depois de ele ter sido provado, sofrido por um pouquinho, Deus o honrou como governador da terra inteira para dar pão ao mundo inteiro. Então, ele semeou honra como uma semente. E depois de algum tempo, Deus o honrou, né? 1 Samuel 2,30 diz que eu honro os que me honram. Quando Daniel honrou a Deus, foi para a cova dos leões, depois de uma prova e sofrimento, ele foi honrado e promovido, né? Então, o que nós vemos é que quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, ele vai perder terreno depois de algum tempo. Quando você abre mão da isca, parece perda, né? Mas você está escapando do anzol. Quando nós aceitamos as ofertas do inimigo, então veio o anzol que nos cega, né? Põe fortalezas. Através da brecha, né? O pecado, ele abre brechas e legalidade. E através dessas brechas que o diabo precisa para entrar, entra então a administração do inimigo, matando, roubando e destruindo. Quando nós nos conformamos, aceitamos algo menos do que Deus, nós somos tolos. Aceitar os convites de Satanás, porque todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida, aceitar as suas ofertas, é aceitar algo menor do que Deus, do que Deus prometeu e do que Deus tem. É trocar o excelente pelo podre. O inimigo é tão astuto que ele faz parecer que aquilo que ele tem é melhor do que aquilo que temos em Deus. Tanto que Adão e Eve estavam no paraíso, tinha comunhão com Deus, e trocou tudo aquilo por uma mentira, por um engano. Foram expustos para isso e tiveram seus sentidos embotados, cegados, não é? Escravizados pelo inimigo. Então, meus amados, aqui nesse texto está claro, como foi no tempo de Noé, assim será na vida do filho do homem. A sociedade está se corrompendo rapidamente. Não fosse a igreja o remanescente fiel, que é o sal da terra, já teria apodrecido há muito tempo. A oração dos santos, a intercessão, e a ação dos anjos, e também a confirmação de Deus e do Espírito Santo sobre as orações, é que tem dado um tempo à longa-animidade de Deus esperando, né? Aí haverá o arrebatamento e a grande tribulação sobre a terra, as taças da ira. Quando nós falamos, acalme seu coração, eu quero dizer que não há nenhuma esperança para você e para mim, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ele não disse que eu sou um dos caminhos, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Então, quando eu falo para vocês, meus amados irmãos, que qualquer paliativo, ele é frágil e inútil, viu? É como você querer se apoiar num bordão, que ele é muito frágil, e ele estoura e cria ferpas e enfia nas tuas mãos. Não adianta nada. Até piora a situação. Somente no Senhor Jesus Cristo você vai ser fortalecido para o bem. Jeremias 15, 11. A tentativa humana de estabelecer a paz é inútil, porque enquanto o inimigo tiver legalidade, ele não tem paz para dar, a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Então, a paz só se estabelece quando há esse câmbio. O homem, desde o tempo de Noé, está sujeito à vaidade e às trevas, por causa da carne. Então, o que vemos que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa transição, sair do império das trevas para o reino do seu amado, através da pregação do evangelho numa terra boa, fará com que as pessoas saiam dessa frequência a qual o homem está insatisfeito. Desde um castelo, cheio de dinheiro, joias, até num casebre, essa paz, ela é interior. Não consiste no que você tem aqui fora, mas sim no trabalhar da graça dentro. Por isso, nós, quando dizemos acalme seu coração, vamos explicar que isso só é possível através da cooperação com Deus e Deus cooperando com você. Viu? Você não conseguirá acalmar o seu coração no pecado, com brechas, de forma morna, e nem a religião vai poder te ajudar. Isso é se você tiver um relacionamento com o Senhor de qualidade pela graça e entrar nesse processo diário e você vai ter níveis cada vez maiores de paz, de amor, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Então, a santificação, à medida que Deus vai tendo o teu coração, produzirá este efeito. Tá bom? Então, a paz é o resultado de uma comunhão de qualidade com Deus. Não é fanatismo nem religiosidade. Morna. é a moderação dessa comunhão diária. Vamos falar sobre isso, amados. Então, quando nós falamos da ausência de paz, Jesus falou, quando entrarmos numa casa, dizer primeiramente paz seja nessa casa, porque o xalão de Deus, a paz de Deus está faltando, o homem está insatisfeito, procurando as migalhas dos porcos, procurando no pecado alegria, é o engano, o prazer enganoso do pecado. Então, quando você e eu, queridos irmãos, queremos realmente ter esses efeitos, paz, amor, alegria, o reino de Deus lá, Romanos 14, 17, é paz, amor, alegria, amor ali, é justiça, a capacidade de expressar a bondade, a capacidade de ter o mesmo desempenho, tanto em renunciar às impiedades, como de liberar o fruto do Espírito. Então, preciosos irmãos, vocês que estão ouvindo essa palavra, saiba que existe esse efeito em forma gradativa, a paz é construída, sabe? À medida que você nega a sua carne, toma a sua cruz a cada dia, de glória em glória, Provérbios 4, 18, Deus vai restaurando, libertando, e esse trabalhar da verdade vai dissipando todas as trevas e com elas saem os efeitos das trevas, não é? Por isso, meus amados irmãos, não pense que é algo simples, automático, uma fábula, um pirlim-pimpim, uma mágica, não. A paz, ela é o efeito de uma mente que está sendo restaurada pela graça dia a dia. Deus não só manterá a paz, como aumentará. O trabalhar de Deus, ele é contínuo, crescente, eficaz, tá? que ele comissou em nossa boa obra, é fiel para completar até a vinda do Senhor Jesus, Filipenses 1,6. E este é realmente o único caminho. Perca a esperança de encontrar a paz nos entretenimentos, no pecado, no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, nas coisas deste mundo. O homem só pode encontrar isto através de uma comunhão contínua pela graça com Deus. não há ninguém além de Deus que possa restaurar a alma do homem e tirar essa insatisfação e trocar trevas por luz, tá? Enquanto as trevas tiverem legalidade, por mais que o ser humano conquiste aqui fora, haverá insatisfação, tristeza, né, dentro. Porque o que está aqui fora não pode preencher. Lá dentro, o que falta é do tamanho de Deus. somente Deus pode dar paz porque só ele tem paz. As iscas de Satanás, elas prometem alegria, mas trazem dor, decepção, vergonha e o inferno, né? Portanto, o homem não consegue abrir mão das trevas enquanto não compreender o que ele ganha na luz. Diz que um homem encontrou um campo e depois foi lá visitar o campo e nele tinha um tesouro escondido que valia mais do que tudo que ele tinha. Foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo porque tinha um tesouro escondido. Assim, há uma vida escondida em Cristo, sabe? Nele está todo o segredo, toda a sabedoria. As riquezas encobertas, infinitas e imensuráveis estão todas em Cristo. No entanto, são descortinadas através do relacionamento diário, tá bom? Pela graça. À medida que você vai se entregando, Deus vai libertando e revelando quem ele é em você, quem você é nele. Isto é que vai produzir o efeito da paz, entende? Não existe paz no pecado, porque o pecado abre brechas e onde há brechas o inimigo entra. E onde o inimigo está, não há paz, porque o inimigo não tem paz para dar. A frequência dele é tormento, entende? Então, queridos, essa questão da administração, da liberdade que Deus vai tendo e ganhando o nosso coração, vai sendo evidenciado pelo fruto. O fruto vai mostrando que Deus está ganhando o coração e que ele está sarando o coração. Uma religiosidade que não produz paz, paz com Deus e paz de Deus, não é? Porque a paz com Deus pelo sangue de Jesus e a paz de Deus pelo trabalhar do Espírito Santo. Nós somos tolos se pensamos que isso pode se estabelecer de outra maneira. Bilhões de pessoas tentaram e não conseguiram. Em Cristo a vida, fora dele, morte. Isso é simples assim, tá? Há um cativeiro espiritual ao qual todos os homens estão, Efésios 2.2, guiados do berço até a velhice, né? Até a sepultura. Esse cativeiro só pode ser quebrado pela unção que está em Jesus Cristo na palavra genuína. Ninguém se interessa. E ninguém pode libertar o homem a não ser o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem que tenta se distrair, esparecer, buscar em qualquer outra fonte, continuará iludido e preso. Não há saída, a única porta é Cristo. Quando nós vemos que essa paz ela é muito rara, porque são poucas pessoas que usufruem de uma comunhão com Deus de qualidade. temos aí o mundanismo que distrai o homem para que ele não conheça a Deus e tem a religião dos homens que faz com que o homem também não conheça a Deus e pensa e conheça a Deus. O evangelho genuíno, o evangelho da graça é Galatas capítulo 1. Paulo disse se alguém vier e pregar outro evangelho é amaldiçoado, como o pastor Eclava falou domingo. Nós vemos, preciosos irmãos, que a proposta da graça ela é para nos libertar, onde abundou o pecado, superabundou a graça e ela é a única que pode nos libertar e tem libertado. Quando eu olho para o passado e vejo quantas coisas mudaram, essa metanoia, essa mudança de mente, aonde eu consigo agora em muitos pontos escolher Deus quando antes eu escolhia o pecado. Por que eu disse em muitos pontos? Porque eu estou num processo, né? Não posso ser hipócrita e dizer que virei um anjo. Há áreas que eu escolho Deus, mas eu preciso de restauração, né? Então, quando a gente vê, queridos, que escolher a Deus só é possível pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse em mim, eu ainda escolheria o pecado. Eu acharia o pecado maravilhoso. E eu continuaria depressivo como eu era. Eu tinha depressão, tomava teja preta. não tinha como eu escolher Deus, a não ser que o Espírito Santo entre em mim, entre em você e mostre que Deus é melhor que o pecado. Ninguém pode convencer o homem que Deus é melhor que o pecado. Ninguém vai fazer isso, a não ser o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo começa a te mostrar que Deus é melhor que o pecado, que há um tesouro escondido no campo e que você começa a fazer escolhas e renúncia, é que você começa a ceder novos espaços ao Senhor e o Senhor é o príncipe da paz aonde Ele reina. Cada centímetro que Ele reina do seu coração reina a paz. Por isso, meus irmãos, cada parte da nossa vida que ainda está em trevas ainda está insatisfeito, infeliz, mesmo sendo cristão, um coração que não é entregue diariamente ao Senhor, que tem áreas de sombras, trevas, que tem áreas ainda sem renúncia, ali está o tormento e a derrota e a vergonha. À medida em que Jesus vai trabalhando e nós vamos renunciando, confessando, com jejum, súplicas, madrugadas com Deus, buscando a Deus de todo o coração, Jeremias 29, 13, vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração? É à medida que o Senhor vai ganhando o nosso coração que Ele vai colocando a paz. portanto, quanto mais o seu coração é entregue ao Senhor, mais paz, amor, alegria, fé, pureza, entendeu? Uma coisa que você não precisa é da impureza, você precisa de dar pureza. Só que, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu achava a impureza super interessante, achava uma coisa maravilhosa, mas era apenas uma isca, eu não compreendia que o anzol era depressão, entendeu? Morte, condenação, eu só via a isca, entendeu? Mas, desde que eu conheci o Senhor, a pureza, ela é fundamental para mim perceber mais o Senhor. Paulo chamava de lixo, lá em Filipenses 3, tudo que podia impedi-lo de conhecer mais a Cristo e se parecer mais com Cristo. Ele estava numa jornada de conhecer mais a Cristo e se parecer mais com Cristo. E ele considerava como lixo tudo que impedia ele de avançar. então a impureza ela nos impede, ela nos faz retroceder. Quando diz que bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus lá em Mateus 5, 8, quando o diabo oferece impureza, ele está dando uma isca a qual através dela ele poderá nos cegar. E aí nós perdemos a percepção de Cristo e o pecado fica cada vez mais interessante e junto com essa perda da percepção de Cristo existe uma perda da paz, ou seja, teremos menos paz. Então o pecado entre aspas ganha aparentemente impureza e perde revelação, percepção e comunhão. Até extinguir o Espírito Santo e expulsar pela impureza e pela teimosia, ofendendo o Espírito Santo com impureza. A impureza pode ser a impureza de um coração amargurado que não perdoa, que resiste ao amor e entrega-se ao ódio e teima. A impureza pode ser a incredulidade que expulsa o Espírito de fé pela ansiedade, pela idolatria no sentido de adorar as bênçãos. Então isto são pensamentos viciosos a qual ofendem, como diz Ezequiel, expulsam a glória do templo e cabode. Portanto, os sentimentos que não são amor e perdão vão extinguindo o Espírito, as trevas não tomando conta, centímetro a centímetro. É o cão voltando para o vômito, a porca voltando para a lama, é o diabo ganhando novamente espaços. E também a impureza sexual, o mundanismo, a carnalidade, isso aí vai contaminando e tirando a pureza. A impureza do vício, da gula, a impureza do mundanismo, da carnalidade, da vaidade, do orgulho, sexo fora do casamento, pensamentos impuros, sexo contrário à natureza, entendeu? Então, essas coisas são iscas que, através das quais, o homem vai perdendo a pureza e a revelação